Aplausos 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 As escalarias pela Amor extraição Aplausos Aplausos Bandeu 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 Aplausos 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 Beja, checa! Beja, checa! Olha a linda! 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 Quando a gente está num limite, eu te carrego! nos prepara, você vale o que eu precisoPs Song do que você queira me fazer bem Fundos inferno por mim Quando a gente está no ventre, só está no ventre Só está no ventre, só está no ventre O ventre sale a gente quer A gente quer a gente quer Canta Maria! 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 O som! Vá, vá, vá! E que eles estão na força E um abraço Muito obrigado Obrigado Obrigado